Vem aí, Antenados pergunta. Nós recebemos sempre uma personalidade, cristão ou não, pra debater um pouco sobre a sua vida, sobre a Bíblia, sobre as suas crenças, a sua fé e também sobre algumas polêmicas da sua vida. Não conhece a época, eu não sou liberal. Deus nos constituiu para sermos minoria. O cara ganha dois salários em passos, bomba. Parece que eu não serei fuzilado aqui. Dia 9, 4h30 da tarde, só aqui, na Boas Novas. Tchau.